Olá, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que a parceria com as escolas vai ampliar a cobertura vacinal no país. Ele anunciou as ações da campanha de multivacinação 2017, que acontece até o dia 22 de setembro. Para Ricardo Barros, manter a vacinação das crianças em dia é a melhor forma de prevenção de saúde. Bem, nós estamos com o nosso programa Saúde na Escola, que vocês lembram, fizemos uma cortaria interministerial, nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. Então, nós estamos fazendo agora o dia 16 nas unidades de saúde, são 15 dias da campanha, e nós, com o Conazense, definiremos um dia para a vacinação nas escolas, dentro desta campanha de multivacinação, onde nós pretendemos atualizar o maior número de cadernetas possível. Ministro, o Ministério faz uma mudança forte, convocando realmente esse público-alvo para ser vacinado. Então, o que justifica essa baixa cobertura na região norte? Nós temos problemas culturais, que são os mais presentes, mas é preciso haver um convencimento. Há que se fazer um esclarecimento às famílias da necessidade da vacinação, que é a melhor maneira de prevenir doenças, é fazendo a vacinação. Existem campanhas contra a vacinação, que têm origem indefinida, mas é o melhor tipo de prevenção para fazer vacinação. Então, por isso, nós continuaremos com uma vacinação permanente, todo dia é dia de vacina. Na campanha, vocês percebem lá, tem o Papai Mel, tem o Coelhinho da Páscoa, tem todo mundo, qualquer época do ano, época de vacinar. Fazemos as nossas campanhas de vacinação para alertar a população e lembramos que algumas doenças estão voltando a aparecer e que se não houver vacinação, nós teremos risco também de repetir doenças que em tese já haviam sido erradicadas. Então, é muito importante a manutenção do hábito, do compromisso das famílias de vacinar as crianças conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. A vacina é direito da criança. Nós vamos buscar, especialmente nessas campanhas de vacinação nas escolas, atingir a todas essas crianças. Ministro, tem alguma coisa que pode ser feita caso se identifique uma criança, caso a academia de vacinação atualizada e os pais não queiram vacinar? Igual o senhor falou, é o direito da criança. Sim, ele tem que se manifestar. Como é um direito da criança, quando nós marcamos a campanha de vacinação, se alguma família não deseja que o seu filho seja vacinado, ele tem que se manifestar por descrito. É a negativa que tem que valer. Não há necessidade da autorização. A autorização é dada pela lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. A família que desejar tem que se manifestar à escola ou à unidade de saúde dizendo que não quer a vacinação do seu filho. E esses pais podem ser punidos de alguma forma ou isso não existe? Não, porque nós estamos falando aí de um direito individual, mas afeta o coletivo. Uma criança não vacinada pode transmitir doença a várias outras. Então, é preciso compensar essas questões, mas a nossa legislação é clara. A vacinação é direito da criança, será ofertada e a família que desejar que a criança não seja vacinada tem que se manifestar por escrito. Por isso, tão importante a nossa parceria com a escola, porque na unidade de saúde a família leva ou não a criança para ser vacinada. E na escola a vacina vai até a criança e a cobertura vai ser muito mais alta. Então, nós estamos aqui, quero fazer um apelo a todas as famílias que levem suas crianças à vacinação, mantenham a caderneta vacinal em dia, que é a melhor maneira de fazer prevenção de saúde aqui, com o grande programa nacional de imunização, que é o maior do mundo. Ministro, com relação à vacinação nas escolas, quando isso deve ser feito? Nós vamos marcar uma data nesses 15 dias. O secretário Adelson vai fazer o acordo com o Conazens, com os municípios, para escolher uma data de vacinação. Nós fizemos esse protocolo da portaria interministerial, mas a cultura ainda não assimilou a novidade. Então, eu estou determinando que haja um dia de vacinação nas escolas. No Brasil todo, no mesmo dia. A equipe da unidade de saúde vai se deslocar para a escola e lá fará a vacinação. Em vez das crianças irem à unidade de saúde, como nós estamos convocando neste sábado, a unidade de saúde vai até a escola. Está bem? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto